Bom dia, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como estão a ver, eu estou aqui no barquinho do IKEA, aqui na Bélgica, porque eu hoje de manhã recebi uma mensagem a dizer que a cama já estava disponível, já está em stock, então aproveitei e vou lá agora entrar. Eles renovaram o IKEA todo e terem assim uns espaços bem engraçados com a sã. É um showroom, tem peças bem decoradas para cada tipo de gosto. E também o que eles fizeram é que cada peça também tinha o sã, se formos para a mão cozinha tem o sã de cortar os legumes ou cozinhar, e no quarto ouve-se as pessoas a falar dentro do quarto, ou numa sala de jogo ouve-se as pessoas a jogar. Então é isso, eu vou-vos mostrar um bocadinho como é que aquilo é, e assim vocês veem como é que aquilo está. E depois vou levar então a cama que eu estou, é por isso que eu vim aqui principalmente. E como estamos aqui também perto do meio-dia, acho também bom almoçar por aqui. E eu vou mudar as cores também da luz. e até agora telefôr'os bater o arregulo final, que eu vou deaths. E que oachimante é conhecida. E aí 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 O sniper Ok, isso vai, tranquilo Acho que é uma grenade Não resolve que ele falasse Não tomo assim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E foi assim uma sessão de crianças de 4 a 6 anos. 3, 4, 6 anos. E fui tirar fotos da piscina e eles a nadar. E agora, entretanto, meus irmãos já andaram aqui a montar a cama. E esta cadeira aqui assim. Vou-vos mostrar mais em detalhe. Esta aqui é a cadeira que eu comprei na Amazon. Existe uma parecida no IKEA. Só que eu gostei mais desta aqui. Porque vou-vos mostrar o porquê. Ela aqui, ela balança. Eu acho que a do IKEA também balança, se não me engano. E depois, o que eu gosto. Tem esta parte aqui. Que dá para meter para as pernas ficarem assim, ou para cima. E acho que mais prático do que aquela do IKEA que não tem esta parte aqui. Então, fiz a escolha. E fica muito mais barato do que aquela do IKEA. A do IKEA era 100 e tal. Eu ainda hoje fui ao IKEA e vi que era 160, 5, 130, já não sei bem. E esta aqui custou-me por volta dos 80 euros. Por isso, foi um bom negócio. Depois, aqui também. Como estão a ver, encontramos então um candeeiro. Eu perguntei no Instagram qual é que era o candeeiro para vocês acharem mais bonito. Então, eu escolhi este aqui. Acho que vai ficar aqui bonito no quarto. E então, a cama é da IKEA, aquela que fui buscar hoje. Que está aqui pronta para pôr o colchão e para acabar esta parte da cama. Acabamos agora de pôr aqui o colchão e depois aqui o lançol e a teta ali é da orquestra. Para quem quer perguntar. Isto aqui já tinha mostrado no outro vlog. É da Joe Jornali. E depois aqui esta madeirinha que eu não posso mostrar ainda. Que é o nome da menina. Acho que vou parar aqui por hoje. Aqui no quarto. Também já passamos aqui a roupa a ferro. Ainda não está assim bem organizada. Mas por enquanto vai ficar assim. Isto aqui é a parte de zero. O mês. E aqui é a três meses. Como estão a ver. Onde eu não sei bem se é de pegar mais nestes aqui. Porque eu comprei aqui no IKEA mais alguns. E meter os bodys assim mais justinhos. E usar só destas caixinhas mais pequenas. E os pijamas também. Por enquanto ficou assim. E depois eu vou ver ainda como é que eu vou fazer isso. Vou, esclare, vou mesmo nos mostrar como é que eu vou dobrar os bodys. Mas por enquanto vai ficar assim. Acabamos agora de montar este aqui. Este coisinho aqui. Que é da Maison de Monde. Quem me segue no Instagram já tinha visto. Vou agora pôr em marcha. Tchau. 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 Se inscreva no canal Acabei de dobrar aqui as roupinhas Como estão a ver Aqui é o mais pequenininho que eu tenho Aqui são dois de 40 e tal de centímetros Depois aqui é os 50 E aqui é os 52 Se não me engano 53, 54 E aqui também são os 50 E aqui os 52 E dois e tal em pijamas Estes são os dois pijamas Depois aqui tenho Lubas e assim Botinhas E aqui tudo que é meias Então aqui as calças já tinha dobrado Ficaram assim Esta parte então aqui Ainda vou pôr aqui umas etiquetas Para Para saber exatamente Os meses De cada coisa Depois aqui Como estão a ver Tem as calças Para os 3 meses Aqui acho que é os 60 E aqui os 62 Aqui nos 60 e 62 Como estão a ver Tenho 4 pijaminhas 6 pijamas Tem que ver esta parte aqui Isto já vou ter que comprar mais a luz Depois aqui estão as meias todas E as meias calças E é isso E aqui tenho as botinhas Que eu pus por enquanto Aqui deste lado E aqui tem que ver Cucu! Oh, parveinho, não é para tu mexeres? Olha, olha, parece que eu vou lá partir. Olha! Então, já fizemos aqui a parte dos arco-íris na parte de baixo. E agora vamos sair para cima. A Cátia está a fazer aquela parte com uma cadeira que eu não tenho escadote. Por isso, fazemos com aquilo que temos. E a nossa régua é um bocado de papel, que foi cortada à medida. Mas assim não se tem que estar a ser contigo. Sim. Claro que isto não fica a 100%, mas é mesmo isso. Fica a 100%, fica a 100%. Não, por acaso, está a mais ou menos. Estou para o centímetro. Estou gostando. Não, também me fiz. Bem, vamos ao último. Está a te ver? Acho que sim. Yeah. Olhem só. Em tudo, destei dois rolos destes. E ainda me sobrou isto tudo. Porque eu não sabia... Ao início não sabia... Ainda me sobrou três rolos. Três rolos, é. Eu não sabia quanto é que... Como é que ia fazer ainda ao quarto. Então, eu mandei que chegue. E como estão a ver, deu para fazer esta parte toda. Pas boa para usar para usar Wye줄. Tchau, pessoal. Até cá. Tchau, gente. Bem malta, vim aqui acabar o vídeo, como estão a ver eu estou assim neste modo de fato treino, estava agora aqui a editar o vídeo e reparei que não fiz o fim do vídeo, então vim aqui rápido me despedir e como estão a ver eu não paro de mexer o cabelo, já aparece a Margarida. É isso, eu queria dizer então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham gostado deste muro aqui muito giro, deste candier que eu pus aqui no final e ainda tenho muita coisa para arrumar aqui, tenho muitos sacos de coisas do escritório que não sei para onde pôr, estou a pensar ainda pôr ali em umas gavetas usar como papeladas e tenho muita coisa ainda para fazer, parteleiras, aquele ciel dali, não sei como é que seja em francês, em português, que vai por cima da cama, há muita coisa para fazer ainda aqui no quarto, por isso estejam atentos, vai haver mais vídeos aqui no canal, subscrevem o canal, não se esqueçam de deixar aqui um like, que eu esqueço de sempre dizer isso e a gente vê-se para um próximo vídeo, tchau! Música 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 Música